Música O município de Brasileia, no Acre, vai receber do governo federal mais de 1 milhão 404 mil reais para prestar assistência às vítimas de inundações e também para o restabelecimento de serviços essenciais. A autorização para o repasse federal já foi publicada no Diário Oficial da União. E de acordo com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, este valor se soma a outros 11 milhões de reais que já foram encaminhados ao governo estadual e às prefeituras do Acre. O governo municipal deverá prestar contas sobre o uso desses recursos 30 dias após o término da execução das ações a serem implementadas. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto